E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o meu treino completo de pernas, mas antes de prosseguir com o vídeo não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça, bora para o vídeo. E no treino de hoje eu comecei fazendo o agachamento livre com barra, vejam aí, deste exercício eu realizei 4 séries e fiz de 10 a 12 repetições cada movimento. Lembrando que se você está procurando iniciar qualquer atividade física, procure um profissional. E o segundo exercício do meu treino de pernas foi o stiff com barra, vejam aí. A execução do stiff basicamente ela resume ao que? Você pegar a barra, descer o seu quadril contra a parede como se estivesse dando uma bundada em alguém, levemente subindo o tronco para cima. Vejam aí, sem sobrecarregar a minha coluna. Deste exercício eu fiz 4 séries, 10 repetições cada. Bora para o terceiro exercício do meu treino de pernas. Este exercício é uma adaptação da cadeira flexora, aonde eu realizo o movimento com halteres, vejam aí. Este bisu eu peguei do fisiculturista Bruno Moraes, aonde ele mostra um treino completamente feito com halteres para os membros inferiores. Deste exercício eu realizei 3 séries, eu fiz 12 repetições em cada uma delas, vejam aí a cadência do movimento. Partindo para o quarto exercício do meu treino de pernas não menos importante, agora é a hora de trabalhar as panturrilhas. Provavelmente esse é um dos músculos mais chatos de se trabalhar em qualquer local, pode ser a academia quanto na sua casa, mas cá estou eu mexendo e movimentando as minhas canelinhas de sabiá, vejam aí. Deste exercício eu realizei 3 séries e eu fiz 20 movimentos em cada uma delas, até queimar. Quinto exercício do meu treino de pernas, vejam eu estou fazendo agachamento búlgaro. Este exercício ele foca bem os glúteos, mas também ele pega posterior de coxa, é um excelente exercício, mas ele é muito complicado de se fazer. No momento eu estou focando mais na execução do que na carga, então eu não utilizei peso algum. Eu fiz 3 séries, eu fiz 12 repetições em cada uma delas. Fechando com chave de ouro é o sexto exercício do meu treino de pernas. Sim, você não viu errado, eu estou fazendo levantamento terra. O levantamento terra pega muito posterior de coxa e glúteos. Deste exercício eu fiz 3 séries, eu fiz 8 repetições em cada uma delas. Está querendo ficar monstrão, está querendo melhorar a sua execução no levantamento terra? Siga o canal Bora Buscar do Eliezer. Ele dá várias dicas de como melhorar a sua execução neste exercício. Então, eu vou fazer isso.